Tranquilo aí? Vou pedir pra você deixar nesse início de vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, tá? Acionar o sininho com todas as notificações, deixa um like pra gente se você gostar desse vídeo aí. Esse vídeo é referente àquele diagnóstico que nós fizemos lá, né? Aquele vídeo que nós fizemos do diagnóstico. E tava com problema no cabeçote. O carro já chegou, vou mostrar pra você como é que ficou. Já estamos aqui, ó, dentro do carro já, ó, acelerando o carro. O carro funcionando top demais, tá ok? Ok? Vamos lá, vamos pro vídeo aí. Olha o estado dessa falhãozinha aí, ó. Pegando o sinal aqui, ó. Vamos lá. Nosso Hantec aí. Olha isso. Mas vamos tá ruim esse carro. Tá vendo aí? Olha aí, morreu. Olha aí, ó. Voltamos aqui, ó. Medindo a compressão aqui, ó. O cabeçote. Tá partido aí, irmão. Tá bom. Olha aí. Esse cabeçote já era. Primeiro cilindro. Vamos fazer o restante. Aqui, ó. Quarto cilindro. Olha quanto marcou aqui, ó. Tá vendo lá? Sete e meio. Então, assim. Praticamente, o cabeçote já era, tá? Acho que o carro trabalha daquela forma. Bem errado. Tá? O que vai ter que ser feito com esse carro agora? Indicar ele o mecânico. Pra tá retirando esse cabeçote. Levando pra retífica. Tá? É... E lá o mecânico vai se encarregar de fazer lá o que tem que ser feito no cabeçote, tá? Então, o diagnóstico aqui, ó. Preciso. Crente que a gente quiser, vai pagar só o diagnóstico. Não tem mão de obra, tá? Aqui, ele vai pagar apenas o diagnóstico pra gente. Achamos o defeito. Sabemos 100% do defeito do carro, que é cabeçote. Tá legal? Quando retornar da retífica pra cá, a gente vai fazer uma geral em toda a parte elétrica do carro que ele falou com a gente que não tá acendendo. Seta, farol, farol baixo, farol alto, enfim. Vamos dar uma geral nisso aí, tá bom? Mas, a princípio, não tem muito o que fazer aqui, mandar esse carro pra retífica fazer o cabeçote. Bacana? Olá, amigos da nossa página, Marcos Car. Ou melhor, aquela filha de espalhozinha, que tava com aquele BOzinho, não ligava, dava uns estouros, falhando cilindro. Lembra dela? Que tinha problema do cabeçote? Olha aí, ó. Olha o cabeçote, como é que ficou top, ó. Limpinho, ó. Foi retificado, aí o cabeçote zerado, como é que voltou bonito. Ó, viu aí? Cabeçote zeradão. Ó que top ficou esse cabeçote. Ó o carro como é que voltou. Olha a marcha dentro desse carro. Foi trocado bomba d'água, tá? Cabeçote feito. Ó, as correias todas novas, tensor. Olha lá. Os tensores todos novinhos, ó. O carro tá funcionando bem agora, ó. Acabou o problema do carro. O carro funcionando top. Ah, deixa eu te mostrar outra coisa. Luz de injeção não existe mais nesse carro, tá? Vou te mostrar agora. Ó. Chegando aqui, ó. Interior do carro, ó. Combustível não tem mesmo não. Tá vazio o tanque. Olha lá. Não tem mais a luz de injeção lá, ó. Pagou. Carro funcionando bem agora. Cliente satisfeito. Vamos entregar agora o carro pro cliente, tá? É... Fizemos aqui a parte de injeção, parte elétrica, tudo funcionando. Vamos entregar o carro pro cliente agora com segurança, com garantia. Tá ok? Gostou desse serviço aí? Serviço em top, né? Tchau. 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 Tchau.